Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos Eu peço desculpas porque só consegui botar o vídeo agora Mas eu tive problemas com a minha internet desde ontem Então estamos de volta E eu vou só apresentar rapidamente os itens que vão ser sorteados hoje Na nossa live churrascaria Nós vamos sortear uma enigma Aê, uma enigma Um call to arms E uma luta, uma grife Então esses três itens vão ser sorteados Serão três sorteios Durante a live que começa às nove da noite Hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto Beleza? Não percam a nossa live Como sempre eu desejo excelentes drops e loots Se divirtam nesse jogo, no Path of Exile Ou em qualquer outro E nos vemos hoje à noite na live churrascaria Um abraço a todos E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.